Hoje é o seu aniversário A gente vai cantar em nosso filho Teremos a bênção em esse dia Porque eu, meu amor, eu sentei assim Eu amo, meu pastor, eu quero ir em cidade A gente vai cantar em seu coração Tu é sonho, tu é creia legal Quem só está com Deus, eu quero ir Parabéns, parabéns Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, eu marquei seu nome Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns No olho do martelo, ele fica com a presença que louvou o meu coração. E a dor, e o resto da vida, e o resto da vida, e o resto da vida. Parabéns! 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 Pelo teu aniversário do mundo! Parabéns! 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 Eu amei com o nome do meu capitário! Parabéns! 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 Pelo teu aniversário! Parabéns! 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 Parabéns!